Um acidente acabou de acontecer aqui na Avenida dos Leopardos, no Jardim Cidade Verde. Nós acabamos de chegar no local e vamos coletar as informações, estamos ao vivo aqui no lugar. A princípio uma motocicleta no chão, o SEAT do Corpo dos Bombeiros já fizeram os primeiros atendimentos e a vítima ou as vítimas ali na ambulância, a gente não sabe ainda o nome de quem está envolvido nesse acidente e nem a situação em que essas vítimas se encontram. Nós vamos levantando essas informações em tempo real, conforme nós vamos conseguindo falar aqui com os socorristas do Corpo de Bombeiros. A matéria completa você vai acompanhar daqui a pouquinho no facebook.com.br e também no jornal www.manchetedopovo.com.br Nós vamos tentando falar com o socorristas do Corpo de Bombeiros, ver se ele consegue nos atender e passar mais informações. Está aí a motocicleta, placa de Rolândia, a princípio uma FAM 125, ficou bastante avariada, a gente não sabe ainda como foi a situação do acidente. Se a gente consegue a autorização dos familiares ou do pessoal envolvido no acidente. Chegaram a ver o acidente, alguma coisa? O senhor quer falar, senhor? O senhor estava no acidente? O pessoal encontrou no reículo. O senhor pode falar com a gente? Posso. Como que é o nome do senhor? É Claudenir Casalotti. Seu Claudenir, como que foi o acidente? Eu desci nessa rua aqui do... Esqueci até o nome da rua agora. E... Sentido aquele leopardo, não reparei que ele estava... Estavam os dois meio que correndo. E acabou, uma hora que eu vi já tinha acontecido. O senhor estava com qual veículo? Estou com o... O carro branco ali, cena branco, né? Cena branco. E o senhor viu que o seu rapaz ficou bastante machucado? Ele machucou com o braço aqui, sim. Estava reclamando de dor na bunda, acho que pelo fato da batida, né? As costas deu uma ralada e o braço, assim, machucado. O senhor viu de onde ele veio, ou não? Não vi, cara. O Pedro sentiu ele na leopardo que meio que ele veio, né? Mas aí... Estava muito devagar, não. É. Estava o doido meio com pressa. O senhor machucou alguma coisa? Não, não. Eu estou de boa. Mas o meu preocupado mais é com... Com a situação dele. Como que é o nome inteiro, senhor? É Claudenir Casalotti. Seu Claudenir. Tá ok? Obrigado pela entrevista. Tá certo aí, portanto, o senhor Claudenir. Estava conduzindo o cena branco. Acabou colidindo com a motocicleta. Uma fã preta. O motociclista está sendo atendido ali já na ambulância do SEAT, no Corpo de Bombeiros. Viturino Abranhosa. Viturino Abranhosa. 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 E essa aqui, a avenida, qual que é? É. Ela cruza a maior avenida aqui. Avenida do Leopardo. Tudo bom? O senhor pode dar uma palavrinha pra gente? Vamos lá, rapidinho. Como que foi a situação, soldado? Então, ele estava vindo de moto aqui, trabalhando nessa avenida, e um carro veio e cruzou a via. Ele achou que o carro ia parar. O carro achou que não viu a moto e acabou passando na frente dele. Ele veio a colidir com o carro. Qual que é a situação do motocicleta? É uma vítima leve, está bem, com bastante escoriações pelo corpo, está sem sinais de fratura, está bem, não tem nenhum sinal de lesão grave. Consciente? Consciente, orientado. Vai ser encaminhado pra onde? Hospital São Rafael. Então, ok. Obrigado. Esse foi o soldado Silveira. Soldado, como é o nome do senhor? É, soldado Silveira. Soldado Silveira. Soldado Silveira. Obrigado. Esse foi o soldado Silveira, socorrista do SEAT, do Corpo de Bombeiros, que fez atendimento aqui do motociclista. Certo? A gente vai tentar levantar, posteriormente, o nome do motociclista e passa as informações, reportagem completa, no site manchetedopovo.com.br. Aqui é o motocicleta dele. Ficou bastante avaliada. Pela situação que ficou a moto, o rapaz não machucou bastante, né? Graças a Deus, né? Ficou bem estragada, né? Vai. Tá aí, portanto, o acidente que aconteceu aqui no Cidade Nova, na Avenida Leopardo. O rapaz já está sendo conduzido para a situação Rafael, motociclista. Não está em estado grave, teve algumas escoriações. Nós ainda não temos o nome do motociclista. Entrevistamos o motorista do veículo que bateu na moto. Matéria completa, você acompanha no www.manchetedopovo.com.br em instantes. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Rodrigo Stotts. Volto de qualquer lugar, a qualquer momento, para o jornal Manchete do Povo. Que vão sair daí. Obrigado.